Nossa cidade tem espaços privilegiados para os cinéfilos de plantão. São filmes para todos os gostos, exibidos gratuitamente. O primeiro cineclube brasileiro foi o Chaplin Club, fundado em 1929. Eram jovens de 18, 19, 20 anos, extremamente intelectualizados, que achavam que se deveria levar o cinema a sério como se levava as outras artes. Pega a ideia de cineclube hoje, a ideia de cineclube é muito mais uma ideia de evento social, cultural. Tanto é que já disseram isso, que a gente saiu da cinefilia e foi para a cinefolia. Quer dizer, o negócio da festa, a ideia de festa. Mas os cineclubes de Juiz de Fora não estão nem para os elitistas, nem para a cinefolia. Segundo Jean Martins, a principal característica do cineclube Bordel Sem Paredes é de fazer uma certa resistência ao mercado. O cineclube surgiu com a proposta de trazer ao público filmes pouco conhecidos e filmes contestadores. O nosso público é bem diverso. Eu acho que ele é bem diverso. Vai desde as vovozinhas lá do Parque Alfege, vai pessoas também que... Sei lá, estudantes, pessoas ligadas ao cinema e também pessoas que não são ligadas ao cinema. Ele é bem diverso e tem uma média de público de umas 15, 20 pessoas nas sessões regulares. O cineclube Bordel Sem Paredes é feito no anfiteatro João Carriço há mais de um ano. E você pode conferir a programação pelo site do cineclube. Já do outro lado da cidade acontece o cineclube Benfica, que é feito numa antiga sala de cinema. A gente já teve pico aqui de 220, já teve uma média de 80, 60. Hoje em dia caiu um pouco. Quando o filme é mais adolescente a galera costuma vir mais, quando a animação costuma vir um público específico para a animação. A gente vai mesmo por opinião de cada um, né? A gente costuma pegar, com relação aos filmes que estão no circuito comercial, a gente tenta mesclar alguma coisa, por exemplo. Está passando o segundo filme de uma continuação, a gente passa o primeiro. E a gente tenta incluir aí no meio alguns clássicos, algumas coisas que fazem parte da filosofia do cineclube, né? Filmes que as pessoas ainda não viram e tem a oportunidade agora de assistir. O cineclube é mais livre, né? Você tem assim um... já que você que dirige, você pode pedir opinião, você pode passar um filme mais direcionado. Eu acho que é diferente disso. Não é aquela coisa... você vai porque tem um filme que está passando no momento que foi lançado, sei lá. O Cineclube Benfica acontece no Centro Cultural do bairro e tem sessões todos os sábados às sete e meia da noite e aos domingos às sete horas da noite. Apesar de não serem tão constantes como os cineclubes, a UFJF abriga diversas mostras temáticas de filmes. A escola na tela de cinema é o tema da mostra Cineduca, que acontece na Faculdade de Educação. Já no ICH acontece a Mostra de Cinema da Índia, que vai até o dia 23 de novembro. A Faculdade de Comunicação cedia a Mostra Cinema Aberto, com o tema Cinema no ar e seus reflexos. O ciclo de cinema da Faculdade de Letras traz o tema Biografias Canônicas e Marginais. Todas as mostras da UFJF são gratuitas e abertas à população.